Opa, salve, salve! Estamos na área aqui novamente pra trazer pra você o melhor do esporte aqui na Onda Oeste. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Bora lá então, hoje terça-feira, 19 de julho de 2022. O signo regente é o signo de câncer, estamos na estação inverno e a fase da lua é lua minguante. E aqui comigo, ela continua, a nossa Marisol. Mari, estamos preparados aqui pra passar todas as informações do esporte pra essa galera massa, né? Perfeitamente, Gabi. Já tava aqui fazendo alongamento, agora eu tô quente, tá tudo certo, viu? E junto conosco aqui, ela maravilhosa, Roseli Amorim. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada aí pela companhia de todos vocês. É isso aí. Hora de almoço ainda, hora gostosa e a hora do pessoal ficar antenado aí na Onda Oeste pra saber tudo do esporte, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. E a gente começa, Gabriel, com o esporte regional aqui de nossa cidade, o Karatê de Piuí. Nós estamos aqui com o convidado, o professor Hernani Melo. Foi realizado nos dias 14 a 17 de julho, na cidade de Uberlândia, o Campeonato Brasileiro de Karatê, etapa Minas Gerais. 11 atletas da Academia Koryukam de Karatê, da cidade aqui de Piuí, que compõe a Seleção Mineira de Karatê, estiveram presentes no evento. Mais de mil atletas de diversos estados do país estiveram presentes nas disputas das categorias masculino, feminino, adulto e infantil, modalidades Katá e Kumite. E agora, quem vai falar mais sobre esse evento com a gente, com a participação dos atletas de Piuí, é o Hernani. É o sensei, hoje eu aprendi. Sensei Hernani Melo. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos aqui da Onda Oeste. Muito bom estar recebendo você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E nos fale, então, da participação dos atletas da Koryukam, que estiveram, então, este final de semana em Uberlândia, representando a nossa cidade, o nosso estado. É isso aí, Roseli. Nós estivemos na cidade de Uberlândia, na última semana de 14 e 17 de julho, disputando a etapa Minas Gerais do Campeonato Brasileiro de Karatê. Nós tiveram 11 atletas da nossa cidade, aqui de Piuí, participando da Seleção Mineira de Karatê. No total, que compôs a delegação aqui de Piuí, foram 40 pessoas, aqui da nossa cidade, presentes em Uberlândia. E voltamos muito felizes da cidade de Uberlândia, porque nós conseguimos colocar, nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê, três atletas aqui de Piuí nessa etapa. Lembrando que teremos mais duas outras etapas classificatórias. A etapa em Londrina, no Paraná, e mais uma etapa em Aracaju, em Sergipe. E a gente vai estudar aí a possibilidade de participar dessas etapas, e quem sabe a gente vai aumentar esse número de Piuíês na final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Sim, então esses três já estão, já classificados, né? E não precisam de competir nessas próximas etapas. Exatamente. Os três estão classificados para a final do Brasileiro. Eles não devem participar, né? Porque a partir do momento que você participa de uma outra etapa, já estando classificado, você perde a sua vaga. Então, eu creio que ninguém vai arriscar a querer perder a sua vaga, para tentar conseguir uma colocação melhor, né? Tá certo. O Hernani Melo, então, é técnico da Seleção Mineira, né? Foi nesse evento aí, você esteve junto com outros como técnico da Seleção Mineira. Conta pra gente. Exatamente. São vários técnicos no estado de Minas Gerais, e eu tive a sorte de ser um deles, né? Eu pude acompanhar os nossos atletas aqui de Piuí, e também daram assistência, daram ajuda àqueles atletas que também precisaram, né? Atletas de Minas Gerais, e transcorreu tudo bem, e foi mais um passo que nós demos aí dentro do Karatê. Sim, Hernani, a gente estava ali conversando em off, e você falando das atletas de hoje, né? Como que são meninas novas e já tão fortes, né? E tão focadas, né? Conta pra gente. É, exatamente, né? A evolução do esporte, né? A gente tá aqui hoje falando de Karatê, mas a gente vê que isso tá acontecendo em todas as modalidades, né? As meninas aí de 13, 14 anos, que são a categoria que nós esperávamos que nós teríamos atletas classificados, que é a categoria aí da Maria Júlia, da Isadora, né? As nossas atletas realmente de ponta. E realmente elas tiveram muitas dificuldades no evento, justamente por isso, pela parte física, né? As atletas aí com 14 anos já têm um preparador físico, já têm uma nutricionista, enfim, já têm pilates, musculação, e as meninas muito fortes nessa faixa etária de 13, 14 anos, né? Mas, por outro lado também, com relação a Maria Júlia e a Isadora, a gente fica muito feliz de saber que a parte técnica delas está muito boa, né? Então, com certeza, né? Nós vamos atentar pra essa parte física, essa parte de força, que é o que vai fazer diferença daqui pra frente pra elas. Ok. É muito bom, né, Hernando? Claro que como a gente falou, né, Mari, outras vezes, competir é muito bom. Mas quando, assim, se ganha, se classifica, é bem melhor voltar pra cá, assim, com essa classificação, não é? É, realmente, a gente fica surpreso, assim, eu nunca escudi isso de ninguém. A gente tinha muita esperança, realmente, com a Maria Júlia e a Isadora, que realmente elas se classificariam, né? E não foi nessa classificatória, vamos tentar numa próxima, né? E ficamos surpresos porque três outros atletas, que foi a Helena Souza, a Maria Beatriz, a nossa Bia, né? E o Lucas Landin, né? Eles saíram do evento classificados e todos os três foram para o pódio, né? E ambos em terceiro lugar, né? Nas suas respectivas categorias. E realmente só não chegaram ali ao primeiro lugar por detalhe, né? Mas isso é muito bom porque a gente percebe que está se renovando, né? Isso é muito bom. Tá certo. A final do campeonato, o campeonato brasileiro vai acontecer em novembro, ainda não tem um local, Hernani, definido? É, há rumores, né, ainda, né? Que a final seja em São Paulo, né? Provavelmente tinha um interesse aí de Minas Gerais em trazer a final para o Estado, sabemos que tinha um interesse também do Ceará, mas eu creio que isso aí vai ficar em São Paulo. Até facilita para a gente que está mais próximo aqui, né? Sim. Hernani, e como que é o Karatê? Tem uma idade certa para poder começar? Como que pode, as pessoas podem, as que se interessarem? É, Roseli, não é regra, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Karatê tem três pilares, né? É o esportivo, é o marcial e o educacional. A gente está aqui falando especificamente do Karatê esportivo, né? Não é regra, tá? Mas geralmente, em outras modalidades também, a partir de quatro anos, que tem a noção direita e esquerda, que sabe contar de um a dez, porque aí já tem noção de onde está, o que está fazendo, tem noção do perigo, sabe obedecer comandos, né? Então, nós aconselhamos a partir dos quatro anos. E, assim, começando com quatro anos, quanto mais cedo, melhor, né, Hernani? Porque chegando ali aos dez, aos doze anos, já está ali, já está bem forte, bem... Eu estou aqui pensando, será que eu posso começar com trinta e oito? Será que se eu cair, eu levanto? Pode, claro que pode, né? Como eu disse, cada um tem um foco, cada um tem um objetivo. E quando se começa mais cedo, você não vai trabalhar a luta, é tudo muito lúdico. Eu vou trabalhar coordenação motora, psicomotricidade, destreza, agilidade, reflexo, percepção, lateralidade. São detalhes, são informações, são exercícios que eles precisam aprender, porque lá na frente vai fazer diferença. É a mesma coisa a gente dirigir, né, direita e esquerda, para frente e para trás, para cima e para baixo, né? Então, frear, acelerar, passar abaixo, né? Então, tem que ter essas facilidades, essas habilidades motoras, porque lá na frente isso, com certeza, vai fazer toda a diferença. Eu não posso trabalhar a força, eu não posso trabalhar a técnica agora, né? Não é esse o propósito, né? Tá certo. Hernani, quanto a incentivo, patrocínio, como que é? Vocês têm alguns, por exemplo, para viajar, vocês conseguem o ônibus, como que é isso para vocês? Olha, para esse evento, não. Cada atleta pagou todas as suas despesas, transporte, hospedagem, alimentação. Realmente, não fica barato, fica muito caro. Eu estou falando assim, também em outras modalidades, a gente realmente tem esse problema. Em outros eventos, sim, nós tivemos apoio aqui da Prefeitura de Piuí, né? Mas, é uma questão até de política, as pessoas realmente terem essa consciência que nós precisamos, não só para o Karate, mas para todas as modalidades esportivas, né? A gente criar uma secretaria de esporte forte, uma estrutura que consiga ir melhorando aos poucos, né? Por exemplo, um ônibus para o esporte, uma van para o esporte, né? Porque não é um jogo de futebol, não é um campeonato de Karate, é todo um ano de competições, de eventos, de viagens. Então, a gente, mas isso a gente sabe, a gente entende que, aos poucos, para ir conscientizando da importância, né? Do esporte, da divulgação, de estarmos levando o nome da cidade. Então, a gente espera que os políticos, que o pessoal do comércio, né? Os empresários, se sensibilizem com essa causa e com essa importância que é o esporte para os nossos jovens. É verdade, porque tanto ele estava falando, né? Que vai ter uma etapa que vai ser em Sergipe, né? O deslocamento é difícil, fica caro, o atleta nem sempre tem ajuda, nem sempre tem condições financeiras para ir também. E não é justo a pessoa perder uma oportunidade de se classificar por causa da distância, né? A gente espera que vocês consigam aí, muito em breve, uma ajuda, né? A gente torce por isso, é como eu disse, não é um evento, não é uma competição. Então, às vezes você ajuda para um evento e tem mais 10 campeonatos pela frente, né? Então, acho que realmente precisa se sentar e criar uma estrutura, né? É para o esporte na cidade, eu acho que isso é muito importante, né? Para todas as modalidades, mas é um trabalho a longo prazo. A gente tem essa consciência, sabe que não é nada fácil, tudo é muito difícil, a gente entende todas as circunstâncias, né? E a gente torce e espera que tudo aconteça, estamos fazendo a nossa parte, né? E muito bem feita, viu Hernani? A gente fica muito orgulhoso aí de você, com o seu trabalho, com o seu karatê, levando aí o nome de Piuí tão longe, né? E esse trabalho também com as crianças, com os adolescentes, muito importante, porque eles seguem por um caminho, como você disse, tem tudo ali, a educação, né? Tudo um caminho. O desenvolvimento também, né? Da criança, principalmente essas que entram novinhas, né? Desenvolvimento motor e tudo mais, maravilhoso, fora tudo que eles ensinam de você respeitar o próximo, não usar o que você está aprendendo para brigar na rua, entendeu? Tem todo um outro caminho também que é muito bonito do esporte. Eu falo assim, cada um tem uma opção, cada um gosta de uma coisa, uns gostam de karatê, outros gostam de outras modalidades, né? O importante são os profissionais que trabalham com esporte embutir, né? Durante as suas aulas, dentro da sua metodologia de ensino, né? Noções e valores de cortesia, respeito, boa educação. É, porque em cima disso você vai passando boas maneiras, né? Passando essa parte disciplinar que o esporte tem, e você vai cativando, conquistando e realmente mudando vidas, né? E transformando essa geração em pessoas melhores, né? É muito lindo isso, é muito lindo isso. Então, as próximas etapas, os próximos passos dos atletas da Koryukam de Karatê aqui de Piuí, serão então essas próximas etapas aí que terão a Sergipe? Sim, a próxima agora é agosto, Londrina, no Paraná, e logo em seguida vem a etapa de Aracaju e Sergipe. Aí dentro de todas essas classificatórias, apenas os quatro primeiros colocados, né? De cada etapa, vão fazer a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, né? A gente está estudando ainda a possibilidade, a viabilidade da nossa participação nessas próximas duas etapas, para que a gente possa, como eu disse no início aqui da nossa entrevista, levar o maior número de atletas aqui da nossa cidade. Ok, Hernani, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Onda Esporte, e sempre que tiver novidades, nos fale que a gente gosta muito de contar aí para toda a nossa população o que está acontecendo nesse esporte da nossa cidade, que é tão importante. A gente gosta muito, né, de ver aí os atletas competindo, se dando bem, não sempre se dando bem, mas é importante a dedicação que eles têm, os treinos, o trabalho, é muito lindo isso. Então a gente deseja aí muito trabalho para vocês, e que dê tudo certo aí, e que conte sim, quem sabe, não precisa ser talvez a prefeitura para poder ter aí um incentivo, um patrocínio, mas uma empresa que possa ajudar, com certeza não vai perder, só vai vir a ganhar, né? É isso mesmo, a gente está aqui torcendo para os atletas todos. Sim, nós que agradecemos o convite de estar aqui, muito obrigado a todos vocês aqui da Onda Oeste, e é isso aí, estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando, a gente sabe que isso aí é um processo a longo prazo, não existe o imediatismo, né, tanto na formação do atleta, quanto nessa captação de recursos, de valores, né, mas a gente torce muito para que realmente esses jovens, né, que estão chegando em todas as modalidades, que realmente eles tenham mais apoio, tenham mais suporte, né, e eu estou rapidamente aqui para concluir, nós vimos nesse evento, né, atletas do sul do país, que realmente são estados diferenciados, né, já com apoios de transporte, apoios de, na parte de hospedagem, então realmente o atleta consegue se desenvolver mais, ele não fica preocupado com valores financeiros para estar ali, né, ele já consegue focar realmente no treinamento, e naturalmente são atletas realmente diferenciados, porque tem esse investimento, né, mas a gente vai chegar lá. Com certeza, o incentivo ajuda muito, né, e eu quero parabenizar então a todos os atletas que estiveram lá em Uberlândia, e principalmente os três classificados, né, que sagraram aí, que estiveram no pódio aí, parabéns a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado a vocês, e só para finalizar, agradecer muito aos pais, né, e sem os pais que nos acompanharam nessa etapa seria, sim, impossível, né, os pais realmente vestiram a camisa, compraram a ideia, e sofreram com seus filhos, né, na competição. Muito obrigado a todos vocês. Ok, Hernani, a gente te aguarda em breve aqui de volta com boas notícias para a gente. Não é isso, Gabi? É isso aí, hora do intervalo comercial, e eu volto logo após o intervalo, trazendo para você outras modalidades de esporte aí, tá? Fim de conferir tudo? Então é só ficar ligadinho aqui, tanto nas plataformas, quanto através da sintonia 100,3. De volta, de volta, de volta, e aí, pessoal, tudo tranquilinho? Estamos aqui com o nosso Onda. Onda Oeste, Onda Esporte, tudo junto e misturado na programação da sua 100,3. Que beleza, cara, que isso, que espetáculo, hein, o nosso querido Hernani, hein? Não é? Sensei, né, que fala? Sensei. É, o sensei. É, e ele é de uma paz, né, uma tranquilidade que passa, assim, para a gente, e isso ele passa para os seus alunos lá da Academia Koryukam, né, é muito legal. Muito bacana, de verdade mesmo. É isso mesmo. E agora, Roseli Amorim, a gente já falou, ó, do Karatê, e vamos falar agora, hum, do Galão da Massa. É isso mesmo, hoje é dia do futebol, gente. Hoje tem futebol. Então, e ontem, nós tivemos o último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ganhou do Cuiabá por 1 a 0. Assim, retomou a liderança e continua a dois pontos do Galo, que é o vice-líder. Ih, Galão. A notícia boa para os mineiros é que os reforços contratados nesta janela para o Galo já devem estar disponíveis para o próximo jogo, viu, Gabriel? Uhum. Contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na próxima quinta, às 19h, 7h da noite. Ontem já foram anunciadas as regularizações de dois dos quatro atletas que chegaram. Agora, há poucos minutos, saiu também a regularização do terceiro reforço, Alan Kardec. Porém, apesar disso, o atacante e os zagueiros de Emerson devem precisar de um certo tempo para adquirir ritmo de jogo e preparo físico. Dos já regularizados, Christian Pavon veio do Boca Juniors, onde havia sido afastado do grupo principal por não querer renovar o contrato com o time argentino. E não joga desde o dia 11 de dezembro, quando o Boca goleou o Córdoba por 8 a 1 com o atacante, anotando dois gols e duas assistências. O segundo reforço, já inscrito no BID da CBF, é Pedrinho, que também jogou por último em 11 de dezembro. Só que na Ucrânia, pelo Shakhtar Donetsk... Donetsk... É um Shakhtar Donetsk, é isso mesmo. Isso, isso aí é um trava-língua danado. Não, isso aí é sotaque, gente. É o sotaque. Shakhtar Donetsk. Allan Kardec, que estava há seis anos na China, jogou pela última vez no dia primeiro e, por último, Jemerson, o zagueiro revelado no galo e que agora volta depois de passar por Mônaco, Corinthians e Metz da França. O jogador atuou por último no dia 24 de abril pelo campeonato francês. O diretor de futebol do galo, Rodrigo Caetano, que inclusive ontem renovou o seu contrato com o time até 2026, disse em entrevista na saída do jogo contra o Botafogo no último domingo que os documentos estão prontos e não deve ter problemas para a regularização dos reforços. Então a gente aguarda aí, né, Gabriel? Esses reforços aí estarem atuando já e atuando bem, né? É isso, eu só queria que o Pedrinho voltasse para o Corinthians, não para o galão. Você nem é corintiano, Zanel. Sou corintiano, rapaz. Ele é corintiano. Você está doido. Ele é só... não, eu sou cruzeirense. Eu sou cruzeirense em Minas e corintiano de coração mesmo, de verdade. Não, eu sou tudo errado, tudo errado. Vamos ver se para de chorar agora, falando do árbitro, né? É. Vamos ver se o Atlético para de chorar um pouco agora. No segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil, em que o Atlético perdeu de 2x0 para o Flamengo, um lance foi muito polêmico. Como comentamos aqui no Onda Esporte, o segundo gol do Rubro Negro, feito também por Arrascaeta, foi defendido por Everson, que estava dentro do gol, mas tinham dúvidas se a bola passou ou não totalmente da linha. O juiz levou alguns segundos, mas marcou o gol, depois consultou o VAR e rapidamente a marcação foi confirmada. O Atlético reclamou do lance por acreditar que não teria imagens conclusivas e pediu que os áudios da conversa entre o VAR e o árbitro do jogo fossem divulgados para esclarecer como havia sido feita a marcação. Ontem, a CBF atendeu o pedido da diretoria do Galo e divulgou os áudios. Durante a conversa, Pablo Ramon Gonçalves, o árbitro responsável pelo VAR, diz, abre aspas, o Hilton, é o Pablo falando, não tem uma imagem clara, segue a decisão do campo, ok? Fecha aspas. O Hilton Pereira Sampaio, o juiz de campo, responde, abre aspas, gol, né? E o VAR confirma, gol. Polêmica seria, porque em um primeiro momento, o Hilton não marcou o gol, olhou para o Bandeira que não tinha ângulo para ver o lance e alguns segundos depois marcou o gol. Depois teve a consulta do VAR e a dúvida se veio, e a dúvida se pelo vídeo a marcação teria sido confirmada ou não. Então o VAR tirou aí toda a dúvida, né? Não tem sinuco de bico com o VAR. É isso mesmo. Muito bem, e o que mais, hein? Vamos falar do Cruzeiro rapidinho aqui, será que dá para dar uma enxugada aqui? Cruzeirinho do Gabriel? O Cruzeirão, o Cruzeirão camuloso. É, como já falamos, o Cruzeiro está com um aproveitamento muito bom na Série B desse ano e tem chances muito grandes de ser campeão e quase 110% de chances de subir para a Série A, segundo os matemáticos da UFMG. Mas o time Celeste está em busca de alcançar também uma marca histórica, a melhor campanha de todos os tempos na segunda divisão. A marca atualmente pertence ao Corinthians, treinado por Mano Menezes na campanha de 2008, que terminou o ano com 85 pontos em 114 disputados. Ou seja, 74,5% de aproveitamento. Hoje, já tendo passado as 18 rodadas, faltando apenas um jogo para metade do campeonato, o aproveitamento da Raposa é maior que o do Corinthians de 2008, 75,9%. Se manter essa porcentagem, ganhando pelo menos 15 dos próximos 20 jogos, o time Celeste vai conseguir bater essa marca e entrar para a história como a melhor campanha da Série B. O próprio goleiro cruzeirense Rafael Cabral disse em entrevista após o último jogo contra o Novo Horizontino que esta é a meta. Abre aspas. A gente não quer só subir, vamos fazer a melhor campanha da história da Série B. Fecha aspas. Agora a Raposa enfrenta o CSA, um time que tem sido uma pedra no sapato dos mineiros, vencendo em quatro dos últimos seis confrontos no estádio Repelé, em Maceió, amanhã, quarta-feira, às sete da noite. É isso aí, estaremos na torcida. Que vantajão, hein? Ser o primeiro da Série B. Não, mas que coisa boa, que vantagem que é essa. É importante a subiva para a Série A aí, né? Não, eu quero ser o melhor campeonato da Série B. Ah, me poupe, vai. É, e assim como o Galo, o Cruzeiro também... O Cruzeiro segue fazendo história, né, velho? Isso. Então, assim como o Galo, o Cruzeiro também tem reforços para serem regularizados no bid da CBF para poderem estrear com a camisa do time. Ontem, o atacante Stênio, que voltou para a Toca da Raposa, após ser emprestado para o Torino, da Itália, já foi regularizado. Também foi relacionado pelo técnico Paulo Pesolano para a partida contra o CSA. Outro também relacionado, apesar de ainda não ter sido anunciada a regularização, foi o zagueiro Luiz Felipe, que veio do PSV da Holanda. A diretoria do Cruzeiro espera, então, que o anúncio da regularização do jogador saia ainda hoje, terça-feira. Prazo limite para que o jogador realmente tenha sua estreia no jogo de amanhã. A inscrição do zagueiro é muito importante para o time, já que na última partida contra o Novo Horizontino, os zagueiros Zé Ivaldo e Giovanni receberam o terceiro cartão amarelo e os dois estão suspensos para a partida de amanhã. Além de Stênio Luiz Felipe, o Cruzeiro também espera a inscrição nos próximos dias dos outros reforços. O lateral esquerdo Marquinhos Cipriano e o atacante Bruno Rodrigues, que precisam ainda aprimorar a forma física para estrearem. Além dos dois zagueiros suspensos, também são desfalques para amanhã. O volante William Oliveira, com uma lesão no ombro. O meia João Paulo e o atacante Jajá, que também estão no departamento médico. E como a gente está aí no finalzinho, em cima da hora, nós vamos deixar para falar sobre a Copa América de Futebol Feminino amanhã, porque tem notícia boa aí. Teve goleada! Ai, teve goleada! Olha o spoiler! Não dá o spoiler, irmão. Ai, mas nossa... Olha, tá difícil, porque ainda mais... Uh, não vou contar. Não vou contar. Falou, Gabi! É isso aí, vamos nos despedindo aqui do nosso Onda Esporte, que está de volta. Sabe que dia, Mari? Amanhã! Isso mesmo, acertou na mosca. Roseli, um grande abraço para você, satisfação imensa. E amanhã a gente se fala por aqui, a partir de meio-dia e vinte e poucos ali, viu? Abraço, Gabriel. Um abraço, um beijo, Mari. Beijo! E um abraço a todos os nossos ouvintes. Até amanhã. É isso aí. Valeu, Mari! Valeu, Gabi! O próximo na parada é o Andrezinho Pança. O homem é bom, ele é espetacular. Olá!